Olá, eu sou o Alessandro e trabalho no Sebrae. Marketing é arte de oferecer o produto certo, pelo preço certo, para a pessoa certa. Ainda existem pessoas que pensam que para fazer isso é preciso investir muito dinheiro. Mas, na verdade, o conjunto de decisões e definições feitas por você pode trazer economia sem fazer investimentos desnecessários e garantir o sucesso da sua comunicação. Vamos falar de tudo isso aqui na trilha Guia de Marketing para Pequenos Negócios. Vamos tratar aqui dos seguintes assuntos. Público-alvo, personas, empatia, objetivos e metas, branding, uso das cores, design, identidade visual, conteúdos e formatos, canais de divulgação, sites, blogs, mídias sociais, linguagem e arquétipos, prova social e muitos outros temas. Faça parte dessa trilha. É só se inscrever. Obrigado e nos vemos por aí.